Eu sou Selina Sardothian. Finge que tem uma lâmina aqui. Oi gente, aqui é a Ana. E o vídeo de hoje é uma resenha dupla de dois livros maravilhosos, perfeitos, lindos, maravilhosos, que eu amei horrores. Que são Lâmina da Assassina e Trono de Vidro, ambos na Sarah James. Antes de qualquer coisa, que livros? Aí você estava me perguntando, Ana, nossa, qual que eu leio primeiro? Esse. Porque eu li primeiro Trono de Vidro achando que eu lia, ia ser uma queda amortecida, mas não foi. Eu fui de cara no chão, porque esse livro é maravilhoso. E eu li na maratona de 24 horas, do time Unicórnio e time Robô. Time Unicórnio, avante. E eu não aguentava mais esperar pra ler esse livro. Eu não sei porque eu esperei pra ler esse livro, acho que eu sei, acho que eu sei. Como eu disse, se você está procurando ler primeiro ou Trono de Vidro ou Lâmina da Assassina, ler primeiro a Lâmina da Assassina, porque é tipo um travesseiro embaixo lá pra você se amortecer. Porque... Trono de Vidro destrói. É simples. E também tem bastante spoiler desse livro aqui. Então, ler primeiro isso aqui. Isso vale muito mais a pena, por favor. Eu recebo esse livro de parceria com a galera. E... Que livro? Pausa para o livro glorioso. Ah, eu vou tirar essa jaqueta porque tá quente. O livro é dividido em cinco contos. E... Se você não leu... Esse livro e leu Trono de Vidro, avança um pouquinho do vídeo, sim, para a parte que eu começo a falar de Trono de Vidro, porque é muito mais fácil. E você que já leu e não leu e quer saber como é que é, se quer ler ou não, continue esse estilo. Livro com a história da Celina, que ela é uma assassina. É a primeira coisa que a gente entende sobre ela. E ela foi acolhida por um cara que eu não sei pronunciar o nome. Esse é o livro que eu nunca consegui pronunciar o nome dos personagens, além da Celina e do Sam. Só. Não tem mais ninguém que eu entenda pronunciar o nome porque é tudo difícil. Não sei, né? São cinco contos falando dela. São aventuras que acontecem na vida dela. E ela foi acolhida há muito anos e foi levada para uma academia de assassinos. E ela tem 16 anos, só que ninguém conhece a imagem de Celina Sardot. Todo mundo acha que ela é velha porque a lista de assassinatos dela é colossal. Então todo mundo pensa, não, ela tem experiência, não, ela é velha e tal. Não, ela tem 16 anos. E o que eu fiquei um pouquinho chateada é porque a autora não dá um tempo exato onde a história acontece. É a era medieval porque quando você está lendo você percebe. Ah, nossa, coisas medievais, entende? Mas ela não dá um tempo, século 16, século 15 e tal. Então a gente fica meio na confusão, mas depois você se acostuma e você adora o livro de qualquer jeito. Eu amei o livro. E detalhe que ele é em terceira pessoa. E eu adorei essa terceira pessoa. É maravilhosa. Socorro. Eu adorei. E não, detalhe que eu imaginei a Celina como esse desenho da capa. E eu achei isso muito genial porque são poucas, pouquíssimas. Acho que é a segunda, terceira vez que eu consigo imaginar o personagem da capa na história. E isso foi incrível. E eu estou de... Se vocês não perceberam, eu estou de Celina aqui, né? E detalhe que ela é uma assassina e ela vive no luxo. Ela gosta de sabonetes aromáticos, aquele monte de coisa, sabe? E ela é uma assassina porque, tipo, cara, uau, ela consegue ser feminina e ainda consegue matar pessoas a sangue frio. Ela gosta de vestido, sabe? Ela é bem requintada. E eu achei isso bem incrível porque ela foi mimada, né? O livro conta aventuras que ela passa antes de Trano de Vidro. Porque Trano de Vidro já acontece outra coisa que me deixa destruída. Mas são cinco contos, o Assassina e o Lorde Pirata, a Assassina e a Curandeira, a Assassina e o Deserto, a Assassina e o Submundo e a Assassina e o Império. E os que mais me destruíram emocionalmente, assim, foram os dois últimos, porque por razões de... não posso falar. E é incrível porque eu nunca li nada da Sarah J. Maes até agora e agora eu li. E agora eu estou pensando, mulher, onde é que você se enfiou pra eu só descobrir seu livro agora? E, gente, vocês não tem noção de como é incrível este livro. É mágico, é... Ah, eu não sei explicar. A Selina, ela é fodona. Sabe aquele personagem fodão? Ela é meio Cassie Sullivan. Se você não sabe do que eu estou falando, vai ter uma resenha breve daqui pra frente de A Quinta Onda. Porque eu comprei o Mário Infinito, quero fazer uma resenha dos dois e blá blá blá. E... Ah! Essa personagem, ela é tão bem desenvolvida. Ela é tão bem desenvolvida, mas ela é tão misteriosa ao mesmo tempo que você pensa, Meu Deus, cadê os outros livros pra eu saber a origem dessa filha da mãe? Porque não é só o medieval, ah, cavaleiro, cavalo, aquele monte de coisa, sabe? Princesa com chapéuzinho, com pano na ponta, essas coisas. Não, não. É muito mais denso e dark e... E não tem um lugar específico onde a história se passa. Não é em continentes. Ah, continente americano, africano, europeu, esse monte de coisa. Não é? É um país, é um continente que eu não sei o nome. Eu vou olhar agora. É Erileia. E o incrível é que tem um mapa de Erileia aqui. E é bem legal porque dá pra se identificar na história, saber onde você tá. E eu adorei isso. E eu não fiz tanta marcação quanto imaginável, mas isso não quer dizer que eu não amei o livro, porque o livro é maravilhoso. E uma das aventuras dela... Ai, gente, eu não posso comprar esse livro sem dar spoiler, porque são contos. Então, se você já leu, você tá entendendo o que eu tô falando. A partir de agora eu vou falar spoiler, porque eu não consigo falar de um livro que poucas pessoas leram sem spoiler. E são só contos, então eu tenho que falar spoilers. Então, se você não quer saber do spoilers, pula pra parte do Trono de Vidro, que eu dou uma breve resenha e tal. Que vai tá aqui na tela o minuto que é pra você alcançar. Sam! Gente, eu tinha leu do Trono de Vidro e eu sabia que ele morria. E eu não devia ter leu do Trono de Vidro primeiro. Por quê? Porque destruiu a história de A Lâmina da Assassina. E eu achava... Eu fui iludida, porque eu tava na metade do livro e eu fui olhar a capa de novo. E eu achei que era A Lâmina, A Lâmina, Assassina. Só que A Lâmina, DA Assassina. Então, buguei, né? Fui iludida. Mas o Sam, cara... Antes eu shippava a Celina com outros personagens que aparecem em Trono de Vidro. Mas eu fiquei tipo, cara, sai outros personagens de Trono de Vidro e vem em mim Sam. E eu cheguei no final, assim, do último conto, quando ela não tinha encontrado o corpo dele ainda. E eu pensei, cara, quer ver que no último livro ele vai aparecer vivo e tal. Aí ela chega e encontra o corpo e minhas esperanças foram pro bueiro. E, meu Deus, como eu sofri com a morte do Sam. Eu não sabia quem ele era em Trono de Vidro, então eu não dei muita bola pra ele. Mas eu falei, ah, eu tenho que saber quem ele é. Se ela teve um romance com ele. E, gente, como é que eu sofri com essa bosta? Eu sofri muito por ele, cara. Eu sofri muito por ele. Eu sofri muito porque... Ah, eu não consigo compreender como uma autora pode acabar com um personagem tão maravilhoso, sabe? O Sam era uma criatura perfeita. Ele era compreensivo, ele era lindo, ele era querido. E ele não ligava pelas coisas que a Celina fez. E ele gostou dela o tempo inteiro, cara. Droga, eu nunca vou aguentar isso aqui. É demais pra mim. É demais porque eu me iludi achando que o Sam era um babaca em Trono de Vidro. Mas aí ele se mostra uma pessoa tão maravilhosa em A Lâmina da Lucina. Que eu pensei, cara, como é que eu pude ignorar um personagem como esse, sabe? Ele é incrível, ele é maravilhoso. E... Se você aprende a suportar sua dor, pode sobreviver a qualquer coisa. Algumas pessoas aprendem a acolhê-la, a amá-la. Algumas suportam a dor ao afogá-la em mágoa, ou fazê-la em esquecer. Outras a transformam em raiva. Eu fiquei tipo... Meu Deus, essa frase... Essa frase... Algumas coisas são mais importantes do que a morte. Ih... Mas por quê? Por que não pode esquecer isso? O rapaz agarrou pelos ombros e a sacudiu. Porque amo você! A boca de Celina se escancarou. Amo você! Repetiu Celina, sacudindo de novo. Há anos! E ele machucou você e me fez assistir, porque sempre soube o que eu sentia também. Mas se eu pedisse a você que escolhesse, escolheria a robinha, o nome do cara que acolheu a menina. E não posso suportar. Os únicos ruídos eram da respiração dos dois, com ritmo irregular contra o fluxo do escoto. É um grande idiota, sussurrou Celina, segurando a frente do manto dele. É um imbecil e um babaca e um grande idiota. Pela expressão de Sam, parecia que fora golpeado. Mas ela continuou segurando os lados do rosto dele. Porque eu escolheria você! Não posso suportar isso, gente. Pra ele morrer no final. Um dos contos que eu também adorei foi aquele que ela vai pro palá, pra aquele deserto vermelho lá, pra aquela academia de assassinos silenciosos. E melhor conto, melhor conto, meu Deus, muito incrível. Então é isso, espero que você tenha gostado da primeira parte da resenha. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like. E leia a lâmina da assassina, porque ela vai... Isso vai ser incrível pra você, sério. É muito, 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 muito bom. Então, vamos para Trono de Vidro. Como eu disse, a história conta a história da Celina. E ela é uma assassina, só que, no final, ela começa servindo de escrava por coisas que acontecem em a lâmina da assassina. Ela começa a história dela em uma mina de escravos lá e tal. Aí o príncipe, o herdeiro lá do trono de Elilé, aparece e manda chamarem ela e fala assim, olha, você vai ser a minha campeã. Aí ela, o quê? What the fuck? O quê? O quê? Aí ele explica que o rei tá querendo um campeão pra fazer os trabalhos sujos por ele. E o príncipe aparece com a ideia de chamar a Celina Sardothian, porque ele só ouvia falar dela e não sabia que pessoa que era ela. Ela concorda e tal, ela vai pro palácio. E isso me lembrou... Olha, eu tenho que ser sincera que esse livro me lembrou muitas sagas juntas. Apesar de ser bem diferente de todas as sagas, ela tem... Eu não sei explicar, é parecido, mas também é diferente, sabe? Me lembrou de Jogos Vorazes, me lembrou de Divergente, me lembrou de A Seleção, principalmente A Seleção. Me lembrou de Instrumentos Mortais, cara. Isso é muito incrível, porque não é só uma história medieval, é uma história com magia, com coisas sobrenaturais. Eu achei isso muito incrível, porque a gente não sabia de existência de magia. Até a metade do livro a gente descobre que não é só um mundo medieval. E eu não sei se é spoiler, acho que não é spoiler não, porque a gente não tem uma visão muito ampla da história ainda, entendeu? Por ser só o primeiro livro. Aí ela vai pra esse palácio, aí... Todo mundo evadiu com ela, porque ela é uma assassina e ela pode matar qualquer pessoa a qualquer momento, né? Aí ela vai pra esse castelo e tal, aí você pensa, nossa, que sem graça, mas não é sem graça. E ela só aceita essa proposta do príncipe porque ela quer ser livre de novo, porque agora ela tá, tipo, nove... foi decretado que ela tinha que ficar nove vidas lá naquele negócio. Você só descobre se você lê a lâmina assassina. Que nem eu me senti uma lenca porque eu não sabia o que tava acontecendo com ela. E aí aparecem personagens super queridos que você pensa, cara, que maravilhoso. E eu fiquei dividida entre dois personagens, entre shippers, que eu não vou dizer quem, porque senão seria spoiler. Mas eu fiquei dividida entre os dois, só que, como eu disse, eu joguei eles no lixo depois que eu conheci um personagem de a lâmina da assassina. E uma coisa muito engraçada é que o nome do príncipe é Dorian, né? E eu pensei, cara, isso não sei porquê me lembra o Chapeleiro Maluco. Não sei porquê, não sei. Então, é como se eles... tipo, tem vários lords e eles também escolheram os campeões deles, né? Ou seja, vai ter uma competição e quem ganhar vai ser o campeão do rei. Pra matar pessoas por ele, basicamente. Numa linguagem bem informal. Aí começa o preparativo e tal. Toda semana, acho que toda semana eles têm uma competição. E eles têm que se preparar e tal. E como a Serena tava definhando porque ela tava sendo escrava e uma mina. Então não tem muito o que pensar sobre isso. A gente já sabe que ela vai tá magra, vai tá fraca e um monte de coisa. Então ela tem que se manter forte e um dos soldados do príncipe é cotado pra fazer isso por ela. Pra ela. O nome dele é Karol. Que nome horrível que essa autora deu pros personagens, sério. Desculpa, Sarge, mas... Sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas olha, você deu um nome muito ruim pros personagens. E coisas estranhas começam a acontecer, sabe? Porque... Uma das princesas de outro reino vai lá pra passar um tempo lá. O nome dela é Neemia, Neemia, sei lá como é que é o nome dela. Não sei pronunciar, como eu disse. Tô tentando, tô falhando, tô pagando mico. Mas o que a gente não faz, né? E... E ela começa a ver marcas. A Selina começa a ver umas marcas, assim, espalhadas pelo jardim, né? E ela fica, meu Deus, e ela sabe que são marcas... Reed, Reed, sei lá como é que se pronuncia também. E ela começa a pesquisar, mas ela acaba não encontrando nada. E eu fiquei muito frustrada, porque eu falei, cara, eu quero aprender, eu quero saber o que é isso. É a mesma coisa com as runas dos Caçadores de Sombras. É muito incrível, porque não se baseia só nessa competição e só em roupas e tal. É muito mais que isso, sabe? E tem provas que você fica, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que ela tem que decifrar aqui, que veneno que é veneno, tem que lutar com os caras. É muito incrível. É genial. E ninguém sabe que ela é a Selina Sardotti, né? Todo mundo pensa que ela é uma ladra de joias. Ela certamente não é uma ladra de joias. É muito incrível. É muito incrível, porque ninguém sabe que a Selina tem 17 anos. Todo mundo pensa que a Selina, o personagem de Selina, é mais velha, deve ter uns 30 anos, tipo de coisa. Por ter, como eu disse, uma lista muito grande de mortes. E muita treta acontece aqui, porque, como eu disse, não é só a competição. Coisas estranhas começam a acontecer aqui. E quando você descobre as coisas estranhas, você fica, tipo, uou, cara, uou. Vai devagar aí, parça. Como é que é a expressão? É... Mestre as palavras aí, parça. É basicamente isso. E... Eu fiquei... Boquinha aberta com aquele final, porque o final desse livro é, tipo, uou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui. E, ou seja, quero a coroa da minha noite que está chegando. Então é isso, essa resenha breve de Trono de Vidro, espero que você tenha gostado. Se você tá em dúvida em ler Trono de Vidro e Alambra Assassina, leia. Você vai, você vai adorar. Você vai adorar. E pra você que já leu Trono de Vidro, como você ousa não me avisar desse livro antes? Pra você que não quer pegar spoilers, vai ficar por aqui. Um beijo pra você. Fica com Deus e até a próxima. Dorian e Cahol. Quem são vocês? Tipo, eu gosto deles, eu gosto um pouquinho. Eu não sei de quem eu gosto mais, porque o Cahol ele é todo fechadão. E dá pra perceber que ele tem um coração mole por dentro, sabe? Ele é meio... eu não sei explicar, ele é meio Travis Maddox, sabe? E o Príncipe também. O Dorian, ele é maravilhoso. Ele é um Maxon da vida. E eu fico tipo, meio que Travis Maxon, Travis Maxon. E eu não sei quem escolher. E, gente, socorro! É tipo, é muito obscuro. E as coisas que a gente descobre sobre o Cahim depois, meu Deus! E aquela rainha lá, que eu esqueci o nome dela agora. É... Helena, acho que era. Acho que é Helena. A rainha Helena que fala com a Serena. E eu penso, cara, elas têm que ser parentes, só pode ser. E isso é muito incrível, porque tanta coisa tem pra acontecer ainda. E eu fico criando histórias na minha cabeça sobre o que pode acontecer. E eu quero logo que lance o último livro, porque até agora só lançaram dois dessa série. E, pelo visto, não vai ser só uma trilogia. Vai ter muito mais os livros. Eu tô brava com isso. E também tô feliz, porque é mais história pra gente. Ai, gente! Eu fiquei triste, porque o Dorian investiu na Selina e o Cahal não. Eu queria que os dois tivessem investido. Pra ficar um triângulo amoroso bem chato, mas... Eles são queridos e são maravilhosos mesmo assim. E o Cahal só demonstra alguma coisa de vez em quando. E isso é muito perfeito. E me falaram que em Coroa da Mionante eu tenho que decidir quem que eu vou querer shippar. Só que eu não vou mais shippar nenhum dos dois, porque eu li A Lâmina da Selina e eu já escolhi o meu shippo pra sempre. Então, desculpa, Dorian e Cahal. Eu amo vocês mesmo assim. Que livro maravilhoso! Você que leu, você entende o que eu tô querendo dizer? É perfeito! E eu adorei! Gente, o que eu não daria pra ter a roupa que ela tem nessa capa? Que roupa maravilhosa! Essa jaqueta toda trabalhada e a blusa por baixo. Gente! Essa calça de cor. Eu quero essa roupa! Eu quero as adagas também do lado também, as espadas. E eu também quero a contra capa, porque ela dá de vestido. E eu adorei! As partes que ela abusa das coisas, ela usa milhares de vestidos incríveis e é muito incrível as... Como é que eu posso dizer? As competições que ela vence, é muito incrível, porque ela não podia chamar muita atenção, mas também não podia se destacar, mas também tinha que continuar no time. Então, é confuso, porque não tem como, né? Você tem que esconder o que você sabe fazer, mas também não pode sair da competição. Não tem como conciliar as duas coisas. Uma hora, outras pessoas vão descobrir. E o Caim já sabe, puta merda! Sério, é muito incrível, muito incrível, muito incrível, muito incrível. Ai, não! Aquela hora no final que ela apanha pra caramba do Caim e aí o príncipe vai lá ajudar ela. Ah, não! Mas antes, o Cahol, a joelha, assim, do lado dela, assim, na arquibancada e fala, levanta, levanta, não sei o que. E eu fico, tipo, meu Deus, Cahol, que tremenda! Gente, sério, leiam esse livro. Se você já leu e tá aqui... Não, se você não leu e tá aqui porque quer spoiler, nossa, você pegou muito spoiler. Mas ainda assim, vale a pena. Selina continua um ser humano badass pra sempre, porque, meu Deus. Agora, se acontecer de no final do último livro, não sei qual é o final do último livro, nem sei se lançou o último livro. Se no final do último livro ela morrer, eu vou ficar muito brava. Eu vou ficar muito brava. Eu vou mandar um e-mail muito mal educado pra essa autora. Ou seja, resumindo tudo, eu não sei quem chipar, porque eu escolhi outro personagem e vou deixar os dois lá, boiando na vida inteira. E, pois é. Agora, se você já leu Trono de Vidro e não leu A Lâmina da Assassina, sério, lê. Vale muito, 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 muito a pena, de coração, assim. Vai e leia, porque é colossalmente incrível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse... É, como eu disse não, né? Mais uma vez, desculpa pelo grande hiatus aqui no canal. Sorry! Então é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!